O sucesso. Sérgio Mendes e Gracinha Levorace. Ponte aberto em minha vida, eu quero amar, me dividir sem medo, e se afinal eu faço o meu destino, que seja assim, até o fim. Aplaudido no mundo inteiro, Sérgio Mendes voltou agora a morar no Brasil, saindo daqui para os shows internacionais. Ele está fazendo sucesso com esta música, Horizonte Aberto, tema de abertura de Ois Gigantes. E ontem estreou o show Brasil 88 em São Paulo. Que seja assim, até o fim. Um pássaro, que traça em voo livre o seu caminho. Seguindo o sol, pra ser feliz, não vai perder o rumo. Eu tenho um horizonte aberto em minha vida, eu quero amar, me dividir sem medo. E se afinal eu faço o meu destino, que seja assim, até o fim. Aplaudido no mundo inteiro, Sérgio Mendes. 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 Obrigado.